Programa Esporte Capixaba, oferecimento Ícone Esportes, Pneus Mauri, Açaí e Companhia, apresentação Márcio Laporte. Olá pra você que é fã de esportes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Capixaba. E na edição de hoje, Vitória apresenta segundo reforço e segue treinando na Estância Gileade. E mais, um giro pelos clubes capixabas. E é claro, sétima, oitava, nona e décima etapa do Campeonato Capixaba de Kart. Pegas? Incríveis tudo isso e muito mais. Você confere agora no Esporte Capixaba. Amigos, fãs de esportes de volta e agora sim, vamos iniciar o programa Esporte Capixaba. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, ative o seu sininho, dê o seu like. Eu vou fazer um sorteio em breve de uma camisa oficial de um clube capixaba. Vamos começar o programa, Vitória segue apresentando reforços. Vamos conferir quem chegou aqui no Ninho da Águia? Bom, primeiro só que eu tô sem máscara, porque eu tô num local isolado, tô afastado de todos. E o meu entrevistador está de máscara. E eu tô afastado bastante, distanciado a mais de dois metros. É, veja só, tô fazendo um sacrifício fora do normal pra atender o pedido do treinador pra gente fazer aquilo que o futebol do Espírito Santo precisa fazer. Esse atleta é um atleta de ponta, atleta de alto rendimento. Veio praticamente sem custo para o Vitória, custo muito baixo, só com despesas de alojamento, alimentação. E só queria dizer que esse é um sacrifício enorme que a diretoria tá fazendo pra poder trazer esses atletas, pra ajudar a esse grupo que nós temos, que é um grupo forte, pra ter bom desempenho na Série D. Porque o ano passado nós batemos na trave, esse ano vamos brigar junto dos outros nossos competidores pra tentar colocar o Vitória na Série D. É, a gente chega pra ter sucesso, né? Eu quero ter sucesso individual e tenho certeza de que o clube também quer ter sucesso, né, alcançar os seus objetivos. Qual o pensamento seu e a referência pra vir pro Vitória? É, eu conheço o Rodrigo, né, ele me fez o convite, me passou boas informações do clube, da estrutura que tem aqui, do corpo docente que tem. Então me deixou muito animado com o projeto, com a equipe querendo crescer, o clube querendo crescer no cenário nacional. Acho que isso me motivou bastante, né, a gente tá passando por um momento difícil, mas você vê um clube que vem investindo, um clube que vem e tem um pensamento positivo, acho que é isso que me motivou a estar aqui. O principal pensamento Série D, subir Série C, já tá na sua cabeça? É, o objetivo do clube, eu venho com a cabeça pensando positivo, é um campeonato difícil, duro, tem bastante mata-mata, então a gente tem que manter focado todas as partidas que um gol pode fazer a diferença em tudo, então é um campeonato complicado, difícil, mas estamos montando uma equipe vencedora, a equipe já vem muito bem, isso é um ponto positivo pra nós, então agora é ter paciência, trabalhar, e a hora que precisar a gente tá preparado. Qual a principal característica do Denome? É, eu sempre tive bom passe, né, penso bem o jogo, então acho que a vontade a gente, claro que tem, mas eu tenho bom passe, característica boa de chegada, então acho que é isso que eu tenho que me aprimorar ainda mais e poder ajudar a equipe nesse sentido. Estou chegando aqui pra ajudar a equipe, então vamos junto nessa, eu tô aqui pra convidar vocês, pra que a gente se associe, pra que a gente consiga um sucesso tão esperado do clube, então eu espero vocês, conto com vocês, tamo junto, vambora! O segundo que eu quero agradecer a Estância Gileardi, que nos cedeu lá praticamente sem custo pra fazer essa pré-temporada, pra botar os jogadores do Vitória em condição física e técnica pra começar a competição e alto rendimento. E também o agradecimento ao China Park, onde o pessoal depois do dia 15 irão pra lá pra ficar mais uma semana pra poder buscar, aperfeiçoar, onde tem um bom campo pra treinos, inclusive coletivo com bola. E mais, a equipe do Vitória segue treinando na Estância Gileardi. Confira nas imagens do presidente do Vitória, Ademar Rocha. Tem uma resenha aqui, Gilberto com Rafaela, aqui é um café. Já pode. Subtil, tem meia hora que tá comendo aqui. Ela tá bem de chegar, chegou primeiro que eu, Febú. Tá bem de chegar. Vai passar na banja. Vai passar na banja hoje. O Magrão tá fazendo uma atividade à parte, junto com o preparador físico, Thiago. Aqui é a quadra que virou a academia. Aqui é o campo da Estância Gileardi, onde os atletas do Vitória estão concentrados, objetivando, né? Pegar preparação física e técnica pra disputa da Série D. Uma piscina, uma sala de jogos. Aqui é a ala do restaurante. Aqui é a área da cozinha. Essa pessoa aqui é a pessoa responsável pra poder fazer a comida. Ela correu, mas vai aparecer na televisão. É isso aí, Adhemar Rocha. Foco total. Parabéns aí à Estância Gileardi, que trouxe pra cá, né? O Vitória, que trouxe o Vitória pra essa temporada, visando a preparação pra Série D. Depois dessa pré-temporada no Gileardi, a equipe segue para outro padrão FIFA. Trata-se do Hotel Fazenda China Park. Com padrão FIFA em campos de futebol, padrão FIFA alimentação, padrão FIFA dormitório, hotel fazenda. Vamos agora falar dos merengues do Norte, o Real Noroeste. Sabe a importância dessa competição do Real Noroeste, né? Espero que o público realmente seja muito focado, independente de tudo que está acontecendo, né? Essa pandemia que a gente está acontecendo, né? Esperamos sim que a gente faça uma boa competição. Vamos completar o aniversário de início, né? Que tem uma história já no seu estado. Nós temos muito respeito para o aniversário, e é para a gente conseguir também uma palma de si. O que é que a gente consiga, o nosso objetivo, que é buscar essa classificação para achar que a gente... Amigos fãs de esportes, vamos a um breve intervalo comercial, mas não saia daí, porque a velocidade vai ser o nosso tema. E eu vou de velocidade e de café, vale do Uber. Você tem que experimentar. O café das montanhas, café, vale do Uber. Não saia daí, eu volto já já. Açaí e Companhia Distribuidora, Atacado e Varejo. É neste cenário de natureza exuberante e de incrível diversidade biológica que começa a nossa história de qualidade. Açaí, complementos, polpas de frutas e frutas congeladas. O Açaí e Companhia fica localizado na rodovia Darly Santos, número 402, Vila Velha. Aceitamos todos os cartões de créditos e débitos. Açaí e Companhia Distribuidora. Telefone 3289-2299. Pneus Mauri. Pneus para todas as marcas de veículos. E tem mais, na Pneus Mauri oferecemos serviços completos de alinhamento 3D, balanceamento 3D, suspensão, freios, troca de óleo. As melhores marcas nacionais e importadas você encontra em Pneus Mauri. Aceitamos todos os cartões de crédito Visa, Mastercard e Banescar. Avenida Vitória Régia, 1726, Jardim Asteca, Vila Velha. Mais informações? É só ligar 3349-2542. Fã de Esportes, de volta para o segundo tempo do programa Esportes. Arte Capixaba. Depois de um café Vale do Uber, olha só. Água mineral Campinho Lemon. Não tem sabor melhor. Água mineral com gás. E água mineral Campinho? Eu estou falando de produtos Coroa. Fica aqui nesse cantinho, que daqui a pouco eu vou tomar essa água excelente e de qualidade. Vamos falar agora, meu amigo, de velocidade. Afinal de contas, aconteceu a sétima, oitava, nona e décima etapa do circuito Capixaba de Kart. Ó, e o Vado pisou fundo. Além do Vado, Melhorim e Rezegue, que fez uma homenagem para o seu paizão, Rui Baromeu. Confira. Bonadio Mãe, o que aconteceu com o seu kart lá? A gasolina acabou. Estava liderando o 4 décimos e a gasolina acabou. Agora é pensar na próxima, né? Uhum. É. Se deu a falha, ele estava muito na minha frente, mas com essa falha eu consegui conquistar o primeiro lugar. Quando a gente conversa antes da largada, na verdade, o ponteiro, o líder, ele tem a responsabilidade da velocidade da largada. E o segundo colocado, ele tem a responsabilidade do alinhamento do pelotão. Então a gente relembra, ele ratifica para eles a relevância disso, para que a gente não tenha punição, de repente perda de posição, em tempo, esse tipo de coisa de queima de largada. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom. Como é que está? Vai dar para fazer uma boa prova, velho? Vai, se Deus quiser. Eu ganhei as últimas duas, né? Fiz pole. E hoje, brigar pela ponta aí do campeonato. Eu que não participei da primeira etapa. Mas tem tudo para a gente brigar por esse campeonato, depois de seis anos afastado, hein? E melhoria, isso é uma estratégia aí? Larga em quinto, não é isso? Terceiro. Terceiro? Dá para fazer uma boa prova? Vou ganhar essa corrida. Anota aí, hein? Eu tenho a gravação, você falou que ganharia a corrida, hein? O que aconteceu? Ganhei a corrida. Aí, promessa é dívida aí no automobilismo. Isso é em bold. Essa vai para o meu amigo Lucas Beag, meu parceiro de equipe, que foi estudar no estrangeiro e me abandonou. Essa vitória vai para ele. É uma emoção diferente, está do lado de fora. É ainda mais desgastante, mais estressante. Ainda mais que a gente chega na corrida, torce pelos pilotos, né? O meu estava indo bem, estava em terceiro, acabou errando na última volta, chegou em quinto, mas está muito bom. Teve a vitória do cadetinho também. Então, final de semana é positivo até então. Fábio, algum probleminha aí no seu carro? É, quebrou o motor. A gente trocou o motor e vamos ver se vai dar. Vamos largar em última agora, né? Na primeira etapa, qual foi a sua colocação? Na régua. Na primeira etapa, segunda. Na segunda, ela foi largar em última. É outra estratégia de corrida? Rapaz, né? É sorte. Vai depender da sorte. Estamos bem competitivos e vamos para a corrida aí, se Deus quiser, sair dos acidentes. Dá para fazer uma boa corrida? Dá, dá sim. A gente tem um equipamento muito bom. Nossa equipe trabalhou bem essa semana aí no kart. Estou com um companheiro de equipe que eu puxei ele para ele fazer a pole, fez a pole. E assim, ele está brigando um pouco pelo campeonato, a gente está em outra categoria. Está muito legal. E aí, largar na frente, isso é importante. Rapaz, importantíssimo. Agora vamos tentar manter para ir bem na próxima corrida também. A estratégia de corrida é pé embaixo? Pé embaixo, se não era forte. E tentar segurar, né? O João já tem um conjunto de história no kart do Espírito Santo. Já foi campeão aqui quatro vezes, depois saiu. O João já correu o nacional de open, já fez muita coisa aí no automobilismo. O pai aí é inspiração total, nosso herói, nosso exemplo aí de vida. Meu pai é um professor, tanto para mim quanto para os meus irmãos, né? A gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho. Parabéns, parabéns, Luiz. Parabéns para vocês também. Parabéns pela banda, a banda está aí cobrindo. Não tem, eu andei de kart durante cinco anos, não consegui vencer, ver ele no primeiro ano dele. Terceira etapa, estreante, ganhar é sem comentário. Com certeza, tudo por ele, ele que saiu para mim entrar. Se fosse para ele, não estaria aqui. Oferecimento, correla frigorífico. Dando sequência, vamos a uma outra nota importante aqui do esporte capixaba. O governador Renato Casagrande e o secretário de esporte Júnior Abreu, em uma solenidade virtual, fez a entrega do espaço público para a comunidade capixaba. Desta vez, os contemplados foram os moradores do bairro Elias Bragato, o mais populoso de Ibirassu, que ganharam uma praça saudável, bonita, totalmente equipada e cheia de equipamentos para a prática esportiva. Vamos chegando ao final de mais uma edição do programa. Agradecer o carinho de todos e lembrando para você, fã de esportes, quer ganhar uma camisa oficial do seu time? É simples, faça o seguinte. Inscreva-se em nosso canal, ative o seu sininho, dê o seu like. Aí você não perde nada e ainda ganha uma camisa oficial do seu clube. Forte abraço e viva o esporte! E aí